Já faz tanto tempo que não estava com ela No seu pensamento não esperava ver tão bela Face à lua, além de se amar Sussurros discretos, ouvidos no tempo Era uma menina em jeitos de rainha Cobria-se de lua, quando estava à lua Espelhava mil sóis nos pequenos caracóis E acompanhava o vento a todo momento Os vestidos da vida já traços concretos Deixem-se fluir tão preciosos momentos Pois pode-se caminhar e nunca encontrar É uma vida inteira, sós com a fogueira O mar vibrou, uma onda cresceu Chegou à costa e desfez O mar vibrou, uma onda cresceu Chegou à costa e desfez Eu sinto que tudo começa outra vez É uma vida inteira, sós com a fogueira É uma vida inteira, sós com a fogueira O mar vibrou, uma onda cresceu Chegou à costa e desfez O mar vibrou, uma onda cresceu Chegou à costa e desfez E assim tudo começa outra vez Outra vez O mar vibrou, uma onda cresceu Chegou à costa e desfez Chegou à costa e desfez Chegou à costa e desfez